No vídeo de hoje você vai aprender 5 dribles que você pode usar já no seu próximo jogo. O vídeo de hoje ele é voltado para meias e volantes, mas caso você não jogue em uma dessas duas posições, eu também te convido a assistir esse vídeo porque eu tenho certeza que embora os dribles sejam para situações mais comuns, mais específicas para meias e volantes, mesmo que você não jogue em nenhuma dessas duas posições, lateral, ponta, atacante, até mesmo zagueiro, você pode aprender esse drible e até usar no seu próximo jogo. Tudo que eu peço em troca é que você já deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e bora para o vídeo. Agora que você já se inscreveu no nosso canal, a gente vai começar o nosso tutorial e o primeiro drible que a gente vai passar aqui para você é um drible muito característico, muito eficiente para você usar na lateral de campo. Então vamos imaginar uma situação de jogo aqui bem comum, nosso time vai armar o contra-ataque, a gente acabou de recuperar a bola, eu sou o meia, então eu recebi a bola aqui, eu recebi a bola aqui, naturalmente o volante ou quem for o meu marcador já vai vir fechando o espaço. Então se o meu marcador vem nesse sentido aqui, é um drible que a gente pode fazer para fingir que a gente vai abrir na lateral e sair jogando para o meio e fazer um lançamento, fazer alguma jogada para o jogador do lado contrário do campo, recebi a bola aqui, girei a bola, eu vou conduzir a bola, eu vou trazer o meu marcador como se eu fosse nessa direção. Quando ele vier aqui, conduzir uma vez, eu vou parar a bola, jogar ela atrás e já sair para o meio. Para esse drible funcionar, vamos começar pelo passo a passo, tá? Então ó, sair aqui para uma direção, para a direção contrária que eu vou, dê o primeiro toque, eu vou pisar na bola e quando eu pisar na bola eu já vou jogar ela atrás da outra perna para mim sair do outro lado, do lado contrário. Alguns detalhes muito importantes para esse drible funcionar bem. Primeiro é o time. Se eu fizer aqui e o marcador estiver muito longe de mim, para esse drible funcionar, ele tem que ser, quando o marcador vai dar o bote em você, quando ele está quase a roubar a bola, aí você para, joga a bola atrás e sai do lado contrário. Porque se você fizer isso muito antes, o marcador estiver muito longe, você não vai conseguir passar por ele. Quando você jogar a bola aqui, você vai jogar, você vai sair de frente para ele. Então espera, na hora que ele for vir para roubar a bola aqui, você pode conduzir até mais de uma vez. Está conduzindo aqui, conduzindo. Quando você viu que o seu marcador fechou o espaço, que ele vai dar o bote, você, em um movimento só, puxa para trás e joga para o lado. Para você conseguir sair no lado oposto. Esse drible aqui já é uma situação mais fácil de você utilizar em uma situação de ataque. Então você recebeu a bola aqui, agora a gente está virado para lá. No primeiro drible a gente estava como se fosse contra-ataque, né? Aqui não, como se a gente já estivesse no ataque mesmo e a gente precisasse fazer um drible para romper a nossa marcação, para conseguir passar do nosso marcador ou para segurar a bola, para poder chegar, para o atacante fazer a movimentação, para acontecer algum tipo de movimentação para você fazer o passe ou até finalizar no gol. O drible que a gente vai fazer aqui são duas pedaladas com a mesma perna. Imagina que o marcador está aqui na minha frente, eu estou conduzindo a bola. Eu recebi a bola, não tem para quem eu tocar. Eu vou passar pelo marcador para ou tentar uma finalização no gol ou um passe para o meu atacante. Então eu conduzo aqui, na direção dele. Muito importante, você sempre buscar fazer o drible em movimento, porque se eu parar aqui, ficar parado e ficar tentando pedalar a bola, o marcador não vai cair no drible. Quando você faz o drible em movimento, o seu marcador tem que recuar e fica mais difícil para ele saber a hora certa de dar o bote, de tentar roubar a bola de você. Então sempre que possível, faz o drible em movimento. Vamos imaginar que eu estou conduzindo aqui e o marcador está na minha frente. Eu pedalo uma vez para fora, uma vez para dentro e aí eu posso sair. Caso eu queira sair para fora, eu faço com a minha perna esquerda. Eu vou querer cortar para lá. Caso eu queira cortar para dentro, você também pode fazer com a outra perna. Então eu venho conduzindo aqui, conduzi para fora, para dentro. Quando eu fizer a pedalada para dentro, com a perna assim, trazendo ela, é muito importante você colocar a intenção no movimento. É como se você fosse fazer uma finta de corpo. Imagina que você vai fazer uma finta de corpo, você faz assim, o marcador não vai cair. Então para você conseguir enganar o seu marcador, fingir que você vai para um lado e sair para o outro, é muito importante você usar o seu corpo, você colocar a intenção no movimento. O que é isso? É você balançar o seu ombro aqui, como se você realmente fosse ir nessa direção. Você passar o seu pé próximo da bola, numa velocidade rápida, moderada, para parecer como se eu fosse cortar para cá. Se eu fosse cortar, trazer a bola para cá, eu não ia fazer esse movimento? Então, quando eu for pedalar, é a mesma coisa, a diferença é que eu vou passar o pé por fora da bola. E depois que você fizer essa pedalada, vamos imaginar que você vai para a linha de fundo. Então, fingir que eu vou vir para cá, você já explode nessa direção, porque o seu marcador vai ter vindo para um lado e você já vai conseguir sair em velocidade para chegar na linha de fundo ou abrir espaço para você finalizar no meio. Os próximos dois dribles são, o que eu diria, os mais importantes para um meia fazer. A gente vê jogadores como Tony Kroos, Sérgio Busques, Zidane, são jogadores que fazem muito isso. Apesar de ser simples, é muito eficiente. Os dois dribles, eles são basicamente fintas de corpo que você vai fazer na hora de dominar a bola. Porém, eu digo para você que é muito importante, principalmente se você joga de meia, mas não só para meias, como eu falei no início do vídeo, mesmo que você seja um lateral ou ponta. Se você aprender a fazer esse drible aqui e fizer ele sempre que você for receber a bola, vai ficar muito difícil do seu marcador conseguir roubar a bola de você. Sabe aquele meia, não sei se você já jogou com alguém assim ou já marcou um jogador assim, que você vai marcar ele, você acha que ele vai para esse lado e ele vai para o outro. Sabe o jogador dinâmico, que você nunca sabe para que lado ele vai sair? Esse drible aqui vai te ajudar a se parecer com essa característica, a desenvolver essa característica, a gerar essa dúvida, na cabeça do seu marcador. A gente vai começar aqui fazendo uma finta de corpo, fingindo que a gente vai receber na frente e vai sair atrás. Então vamos imaginar que eu vou receber essa bola aqui. Então nesse drible você vai fingir que você vai receber a bola e vai nessa direção, porém quando a bola estiver chegando perto de você, você vai dar uma finta de corpo e vai sair para a direção contrária, para enganar o seu marcador. Toca para mim. Quando a bola estiver vindo, você finge que vai aqui e você recebe do outro lado. É um pouquinho difícil você falar e fazer ao mesmo tempo, então eu vou fazer com a bola parada. Quando a bola estiver vindo aqui, você, primeiro, não recebe a bola parada, não faz só isso aqui, só essa finta de corpo. Você vá em direção à bola. Então a bola está vindo nessa direção aqui para você, então vai na direção dela e na hora que ela estiver aqui, que você for receber ela, que ela estiver perto do seu pé, você faz uma finta de corpo, como se você fosse conduzir nessa direção. Porque o seu marcador, ele vai fingir, ele vai acreditar que você vai para lá. Aí na hora que você dominar e sair para o outro lado, são milésimos de segundo que gera dúvida, que gera que o seu marcador, ele balance para um lado. Aí na hora que você sair para o lado contrário, vai ficar muito mais difícil dele conseguir te acompanhar. Como eu expliquei para vocês, esse drible, ele é o inverso do anterior. É muito importante que você saiba fazer para os dois lados. Se você fizer sempre para o mesmo lado, você não vai gerar dúvida no seu marcador. Então se no primeiro drible eu fingia que eu ia receber na frente e saía para o lado contrário, nesse drible eu vou fazer o oposto. Eu vou fingir que eu vou ir para esse lado e eu vou conduzir para o outro lado. Então quando eu for receber a bola, eu vou fingir que vou para esse lado e vou conduzir. Então toca a bola. Na hora que a bola passar por mim, eu viro o corpo e faço uma finta. Muito importante para você conseguir fazer esse movimento, é a sua gingada, o seu ginga de corpo. a sua finta de corpo. Então não é só você abrir a perna e tocar para o outro lado. Fazer esse domínio virando o pé. É importante você virar o seu corpo aqui, como se você fosse para lá. E na hora de dominar, aí sim, aí sim você vira o seu pé e conduz para o lado contrário. Esse drible aqui é similar com o primeiro drible que a gente ensinou nesse vídeo. Há diferença aqui que a gente vai acrescentar mais um movimento. E é muito importante você entender essas variações. Porque o drible nada mais é para você conseguir passar do seu adversário, para você conseguir achar espaço dentro de campo. Então vamos imaginar, lembra o primeiro drible que eu ensinei para você? Que nada mais era do que você fazer um L. Você está conduzindo nessa direção, você para, joga a bola aqui e sai para o meio do campo. Você consegue sair para o outro lado. Agora imagina que quando você sair para cá, você percebe que o seu marcador, você fez um pouquinho antes do que você deveria. E o seu marcador, ele não fechou para lá, ele não deu o bote. Ele está aqui te marcando. O que você pode fazer nessa ocasião? Você pode fingir que você vai para cá e voltar para o mesmo lado. Então nesse drible aqui, você faz uma pausa, você muda de direção, faz uma pausa. E aí sim, se o seu marcador ficou para aquele lado, você sai para o lado oposto. Se ele não caiu no drible, aí você continua na mesma direção. Vou mostrar passo a passo para não ficar confuso. Ó, recebi a bola aqui, vou conduzir ela. Na hora que o meu marcador for dar o bote, eu paro, jogo atrás, piso nela. Eu percebi que o marcador não foi, que ele voltou para me marcar, aí eu jogo para o mesmo lado, e aí é só conduzir nessa direção. Agora eu tenho uma missão para você. Eu quero que você me conte aqui nos comentários qual drible você mais gostou nesse vídeo. Muito importante a sua interação, o seu apoio, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas. Então, se você gosta do nosso canal, não se esquece, deixar o like em todos os vídeos que você assiste, e também se inscrever se você ainda não é inscrito. A sua ajuda, o seu apoio é muito importante para que a gente consiga continuar fazendo vídeos como esse. Eu também quero aproveitar e falar do nosso programa de treinamento. Caso você ainda não conheça, eu quero te convidar a conhecer. Link aqui na descrição desse vídeo, também no primeiro comentário fixado. Se você quer melhorar a forma como você joga futebol, se tornar o melhor jogador do seu time, nosso programa de treinamento está aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Esse era o vídeo que eu tinha que passar para vocês hoje. Espero que você tenha gostado. E não vai embora não, tá? Estou deixando aqui nos cards algum vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar de assistir. Espero no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!